O Parque Luiz Latorre foi palco nesse final de semana da caminhada em prol da valorização da mulher. O evento reuniu um bom número de participantes. Antes de iniciar a caminhada, o aquecimento. Estica de um lado, puxa do outro. Enfim, tudo para realizar bem o percurso. A caminhada pela valorização da mulher do Fundo Social de Solidariedade de Itatiba é realizada há alguns anos. Mulheres, crianças, homens. Todo mundo pôde participar do evento no Parque Luiz Latorre. A gente ficou bastante animada, porque apesar de estar aquele tempo nublado, o sol não saía, mas valeu. Foi muito bom, nós tivemos bastante gente que foi chegando, foi chegando, fizemos uma caminhada muito legal. Eu acho que isso é um incentivo para a gente, para mostrar que a gente tem força, o valor da gente e não dá para desistir. Cada vez mais. A família está vindo, né? Agora, o que a gente quer dizer e firmar? A mulher, nós temos dois momentos grandes no Fundo Social, marcados com isso. É o mês de março, que é o mês da mulher, que a gente faz atividade, chás. E depois, em outubro, né? Que é a do Itatiba mais rosa. Sempre privilegiando, mostrando a força aí da mulher para a gente combater tudo isso, né? A valorização da mulher, a gente está sempre pela valorização e também combater a questão do câncer de mama. Então, a mulher é tudo para a gente, né? O esteio aí da família e da nação. Após a caminhada, os participantes também realizaram uma aula de zumba. As ações do mês têm apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Conselho do Fundo Social de Solidariedade. Outras atividades virão por aí. Nós estamos atuando em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Fundo Social de Solidariedade. E essa é a primeira atividade do mês da mulher em parceria. Nós teremos no dia 8 o fórum. Serão discutidos assuntos relacionados à mulher, à valorização, ao papel da mulher na sociedade. Depois teremos também mulheres que cantam, outro evento. E o chá será no óleo, no dia 29 de março. Então, serão várias ações em prol da valorização da mulher, em prol da reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Hoje a mulher, ela está se sentindo valorizada? É, eu acho que com essa caminhada, é como se a gente estivesse valorizando, como se a gente estivesse dando uma oportunidade da mulher se valorizar nesse dia, e caminhar, e ter um momento próprio para ela, para pensar no seu bem-estar. Obrigado. 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 Obrigado.